1, 2, 3 e 4 Chegou a hora, vem cá pra ver Fazer o sonho acontecer Então agora, grita bem alto Vem! 1, 2, 3 e 4 Chegou a hora, vem cá pra ver Fazer o sonho acontecer Então agora, grita bem alto Vem! 1, 2, 3 e 4 Vem nessa viagem, chega pra cá Pra viver a vida, vem se jogar Essa aventura não vai parar Tudo vale a pena se você acreditar Todo mundo sabe o seu valor Nossa amizade não tem calor Essa aventura não vai parar Tudo vale a pena se você acreditar Tá na hora de curtir A Z4 tá aí Chegou a hora, vem cá pra ver Fazer o sonho acontecer Então agora, grita bem alto Vem! 1, 2, 3 e 4 Chegou a hora, vem cá pra ver Fazer o sonho acontecer Então agora, grita bem alto Vem! 1, 2, 3 e 4 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 Vem! 1, 2, 3 e 5